E aí, Gustavo, gostou do evento? Pô, evento muito bem organizado, premiação boa, venho treinando bastante aí. Meu foco agora é o sul brasileiro, mas esse campeonato aí estava no meio do caminho, eu vim aqui buscar pela premiação. Você ganhou o quê aí? Foi quanto em dinheiro e premiação? Ganhei 500 reais em dinheiro e mais suplemento alimentar. Tá bom, né, cara? Acabou que devolveram o dinheiro à sua descrição, mais um troquinho. Ainda dá você de qual cidade? Qual é a tua academia? Sou lá da Grês Florianópolis, Carlos Dourado. Queria mandar um abraço para o meu professor aí, que vem trabalhando duro aí, vem acreditando na rapaziada. Queria agradecer a Deus. Patrocinador você tem? Não, não tenho patrocinador, não. Tá bom, vamos ver se é um patrocinador aí, né, cara? Foi um prêmio da Body House, mais 500 reais de dinheiro, campeão da categoria também. Da categoria também, fechei com o meu parceiro de treino, o Eric Santos. Isso, tudo dentro de casa mesmo, tudo dentro da Grês Floripa, né? Tá tudo dentro de casa aí. É, a Grês Floripa tá dominando aqui, cara, vamos ver. Obrigado aí, parabéns, hein, cara. Falou. Paulo Jesus, Blue Fight Jiu-Jitsu 2012, diretamente de Blumenau, Santa Catarina. Obrigado. Obrigado.